Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o YOLO System Shield. Esta é uma solução de segurança da empresa YOLO, a mesma que produz o System Mechanic. Segundo a fabricante, esta solução de segurança protege o computador contra mais de 2,1 milhões de diferentes tipos de vírus e ameaças. Bloqueia e remove todas as formas de ameaças do PC, aqui listadas. Eu já fiz a instalação prévia do software, como vocês podem ver. Foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. A base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM. Estes quatro serviços ativos aqui pertencem ao software. em torno de 25 a 30 MB de memória RAM. Tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. o canal deiri notificador socialista. E vai se encaixar oły따르는 kanada. Um, dois, três, três, três e, deve ser. Emإc nonços de segurança ou hem healthcarekeln знou que os dois adivinem永遠 E vamos fazer isso até o sistema de informação. Following luções Stิ Chinese em Perito podem ser revisada por outro problema. Amém. Amém. Até o momento sem resposta do YOLO System Shield. Este é o firewall do Windows. Amém. 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 escaneamento completo com o YOLO System Shield e eu retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do processo de escaneamento do YOLO System Shield, nada foi encontrado. Estou aqui com o Malwarebytes. A base de dados está atualizada. Vou agora fazer um escaneamento e retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram detectados nove objetos infectados. Trojan Fake Alert, Trojan Dropper, Spyware Passwords, Spyware Banker. E mais estas três ameaças. Vou remover todos estes itens agora. E mais estas três ameaças. Vou agora fazer um escaneamento com o Hitman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Bem, vou fazer agora um escaneamento com o SuperAnti Spyware e também com o Norton Power Eraser. E retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAnti Spyware, foram detectadas três ameaças, dois itens de registro e um item de arquivo em uma pasta. Trojan Agent. Trojan Agent. Vou agora remover as ameaças. Eu vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados do Norton Power Eraser. Ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, foi detectada a presença de dois arquivos considerados como ameaças. Eu fiz a verificação destes dois arquivos no vírus total e o primeiro deles indicou a presença de um malware por vários mecanismos de detecção. O segundo deles também foi detectado como uma ameaça por vários mecanismos de detecção. Vou eliminar essas ameaças com o Norton Power Eraser. E logo em seguida, vou fazer o escaneamento com o Kaspersky TDSS Killer e com a ferramenta Gemer. Retorno logo em seguida com esses resultados. Após a reinicialização, o Norton informa ter removido as duas ameaças. Após o escaneamento com o TDSS Killer, nada foi encontrado. E da ferramenta Gemer também nada foi encontrado. Bem, minhas palavras finais sobre o YOLO System Shield. Este software obteve um resultado ruim neste teste. Apenas detectou um dos links nocivos a que ele foi exposto. Sendo um software pago, deveria oferecer muito mais proteção aos seus usuários. Faltam-lhe boas assinaturas de detecção. E ferramentas adicionais, como um módulo HIPS, por exemplo, ou um detector de comportamento. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com O meu Twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima! Tchau, tchau!